Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, nessa semana sem movimentos. Então, daqui nós partimos diretamente para o que eu vejo como o mais descontado, com base no preço de fechamento da sexta-feira, dia 24 de junho. Aqui embaixo, todas as análises dos ativos que são comentados aqui. Todos os ativos do portfólio já têm o primeiro trimestre de 2022 analisado. E a gente tem justamente a adição de mais dois ativos que chegaram em níveis de preço, que eu vejo já que entram aqui como um dos mais descontados do portfólio. Parambipar, operação com fortes investimentos, crescimento agressivo no tamanho da operação, a gama toda ali já de capacidade de lidar no setor, tanto de response quanto do environment, bem positivo, setor muito relevante, zero sentido para a queda no preço. A Neo Energia, que vem com a operação financeira há bastante tempo, muito positivo, crescimento contínuo, investimento intensivo, forte há bastante tempo, especialmente ali na área de renováveis e redes, com linhas de distribuição e distribuidoras. A análise aqui embaixo mostra claramente uma operação bem alinhada. Banco PAN, resultado analisado recentemente, a operação alinhada e evoluindo bem, com inadimplência controlada, com todo aquele trabalho que eles fazem de vínculo com faixa CDE, é bem feito, o preço não faz sentido, boa vista, ativo, continua muito bem posicionado, o resultado vindo muito positivo, bem alinhado, um pipeline de aquisições de operações ainda muito grande sendo avaliado, a mudança de direcionamento dela para data analysis, para análise de dados, muito positivo, queda sem qualquer sentido, resultado continua muito positivo. E alinhada ao Ultrapar, que agora teve a liberação da venda da extrafarma nessa semana, com restrição para o PagMenos, continua justamente no movimento de retirada de capital, de operações que não tem muito vínculo com o core, com o centro da operação, justamente realocando aquilo para a melhoria de Ultrapar, Ultragás, Ultracargo, desculpa, é, de Ultragás, Ultracargo e Ipiranga, desculpa, Ultrapar é o nome do grupo, e com a possibilidade de novos investimentos, que a gente deve ver o que acontece, comentado na análise do canal, tá? Klabin, muito bem posicionado em embalagem de centavos, o ativo tem um operacional financeiro muito interessante, muito positivo, zero a se preocupar ali, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, a de Craftliner, primeira máquina da Puma 2, em Rempap, que deve estar em 100% no final do ano, tá? Modal Mais, preço com queda vinculada às ações de XP, ainda não temos a definição ali de se vai virar XP ou não, acho o ativo como um todo bem positivo, não seria um problema virar XP, como sempre, vale lembrar, prefiro que fique com o MODL3, que foi justamente a mudança que deve estar acontecendo agora, de todas as ações preferenciais para ordinárias, com melhoria na governança do ativo, tá? Moble, operação alinhada com a tese com que a gente vem esperando desde o IPO, que é o que? Justamente um movimento na direção de melhoria, aumento do fígito, redução dos custos logísticos e um caminho ali que se abre para break-even, tá? Até a gente vê esses resultados sendo tidos ali, a pressão inflacionária é algum problema, não vejo propriamente a operação como problemática, só uma operação que precisa de um pouco mais de tempo ali para justamente atingir aquele operacional financeiro zero a zero para positivo, que a gente comentou desde o IPO, então não é como se fosse uma novidade para a gente. Guararapes, extremamente descontada, descasada evolução da operação que vem com transformação tecnológica ali, tá? O processo de transformação tecnológica da operação evoluindo no direcionamento tanto da parte bancária ali, da Midway, que agora é banco digital, quanto na parte de Omnicanal, no que tange o varejo ali, o vestuário, a venda de vestuário, acho que a operação está muito alinhada, mesmo considerando a pressão inflacionária, o resultado já vem melhorando consideravelmente, tá? Tudo descrito no resultado. Burger King, tese muito bem alinhada para a retomada da economia presencial, que a gente já vê de venta em poupa, tá? Mesmo com níveis maiores de contaminação de Covid, não vejo isso travando a economia presencial, isso foi comentado em seleções, se não me engano, dessa semana, semana passada, tá? A gente tem uma continuidade da recuperação dessa operação, inclusive conseguindo controlar a licuagem de mercadoria vendida, mesmo nesse período de inflacionamento alto, que mostra justamente a capacidade da operação de lidar com o momento de pressão, tá? Mega, ômega energia, tese super alinhada com o setor energético, tá? Com a evolução para energias sustentáveis, o vínculo com a energia renovável é muito positivo, especialmente a eólica, desconto sem justificativo, assim como o MotionPact, sem racional para queda forte, a operação vem com fortes investimentos, ajeitando ele uma operação consideravelmente forte, né? Parruda, assim, grande, várias embarcações, um momento considerável de embarcações recentemente, o operacional financeiro vem bem positivo, tá? A tese continua muito alinhada, a gente deve ter cada vez mais ali o reflexo disso em resultados melhores dados, dados que esse período de investimento mais agressivo acabou de passar, tá? Tirando aí o próximo trimestre que a gente deve ter alguma pressão ainda por taxa de utilização mais baixa, a gente deve ter a continuidade do alinhamento da tese. Multilaser, preço extremamente descontado, a operação muito bem alinhada, a expansão do portfólio de produtos é algo muito positivo e a operação vem muito relevante com novas parcerias, novos produtos entrando aqui, mais recentemente toda a parceria ali com a empresa chinesa que faz equipamento de segurança, circuito fechado de TV e por aí vai, tá? A DJI, a própria VATS, tá? Então movimentos bem interessantes ali para a operação. A log, muito alinhada com o last mile de entrega, galpões modulares ali é algo que a gente vai ter necessidade agressiva, eles quando colocam um galpão novo, mesmo não sendo, não estando pronto ainda para a entrega, já tem um nível de locação agressivo muito forte, tá? A operação aqui não tem qualquer vínculo do preço do ativo nesse momento com a operação efetivamente. Neo Grid, mais uma com derretida certificativa, a operação passando ali por alguma modificação do CEO querendo focar mais nas áreas que de fato resultam no melhor resultado para a operação, então a gente deve ter um andamento muito interessante, o foco com cadeia de suprimento e supply chain é algo muito relevante hoje em dia, tá? E deve ser por muito tempo. Fleury com todo o andamento de One Stop Shop de Saúde, as parcerias recentes, as parcerias em geral, mas as mais recentes com beneficência portuguesa e por aí vai. Albert Einstein na parte de genômico, são todos movimentos muito interessantes justamente para conseguir cada vez mais ter esse caráter de One Stop Shop de Saúde, onde você consegue de fato resolver todo o processo ali, né? No que tange aquele primeiro atendimento, os primeiros exames e por aí vai. Melnick, preço extremamente descontado, a operação muito positiva vinculada à alta renda, o que é bem positivo num local específico ali, o Porto Alegre e região metropolitana, assim como Cirela, que também tem um vínculo muito forte com a alta renda e que está muito bem, e MRV, que tem ali a diversificação para a HS nos Estados Unidos, que tem justamente segurado muito bem o restante da operação, especialmente a parte vinculada com Minha Casa Minha Vida, com essa diversificação mais recente que eles fizeram, são operações que eu vejo como muito positivas e muito descontadas ali no setor de construção civil, via completamente descasado da realidade do preço, a operação muito alinhada, bem, tendo resultados positivos, e mostrou ali a capacidade de lidar com intempéries nesse processo todo de organização da parte ali de judicialização trabalhista, a operação veio muito bem, os motores de crescimento ali são algo bem relevante e bem positivo, tanto na parte de fulfillment quanto na parte do financeiro ali com o banco. E por último, uma que não está no portfólio, mas tem compra para cliente, então eu decido colocar aqui o Dr. Previo, que também está extremamente descontado e que vem com resultados bem alinhados e bem consistentemente positivos. Então não vejo qualquer sentido para aquela queda no preço, acho que muito resultado do pânico generalizado. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o melhor detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã na live de segunda, da live das 8 da noite às 10 da noite, tirando dúvida de vocês, e aí já vai direto para as seleções, justamente as melhores partes. Valeu, galera! Beijão!